Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui na Zona 10, a Rádio 10 do Brasil. Até o Zona 10, a Gata me liga, mas tá tudo embalada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Tchê 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 E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você Na madrugada, dançar Até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você Na madrugada, dançar E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê Tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima e a fé de mando pedra Dançar, rolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que gostou, joga a mão pra cima e balança aí Vocês A Rádio 10 do Brasil Oh, written in the stars A million miles away A message to the main Oh, seasons come and go But I will never change And I'm on my way Yeah, you listening now They say they ain't heard nothing like this in a while That's why they play my song on so many different dials Cause I got more f*** hits than a disciplined child So when they see me, everybody barack, barack And I'm like a young girl, fully black, barack I try teardrops over the massive attack I only make hits like I work with a racket and back Look at my jacket and hat, so damn bizarre So down to earth, I'm bringing gravity back Adopted by the major, I want my family back People work hard just to get all their salary tax Look, I'm just a writer from the get-on like Mallory Black Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about That's why you have to keep screaming till they hear you out Oh, written in the stars A million miles away A message to the main Oh, till the seasons come and go But I will never change They say that money is the root of the evilest ways Oh, written in the stars A million miles away A message to the main Oh, till the seasons come and go But I will never change And I'm on my way What? Whoa-oo-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee A CIDADE NO BRASIL